Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou psiquiatra e psicoterapeuta. Nos últimos vídeos falamos sobre o tratamento de transtornos alimentares. No vídeo de hoje vamos falar sobre o tratamento da obesidade, esse quadro clínico tão importante que acomete tanta gente e que muitas vezes é ou iniciado ou às vezes até mesmo intensificado, prejudicado por algum transtorno mental que o paciente tem. Bom, e como que a gente trata a obesidade? Os principais pilares do tratamento não são medicamentosos, os principais pilares são reeducação alimentar, ou seja, uma atividade aí da esfera da nutricionista clínica em que ela vai tentar propor um tipo de cardápio baseado nas suas preferências, tentando acrescentar e retirar algumas coisas, diminuir a frequência da ingesta de alguns alimentos mais calóricos, aumentando a ingesta de outros tipos de alimentos. Então a reeducação alimentar é fundamental. Um outro pilar muito importante do tratamento da obesidade é a atividade física. A atividade física vai fazer com que o seu organismo fique um pouco mais ativo, vai facilitar a perda de calorias, isso pode gerar inclusive ganho de massa muscular, uma troca do peso, às vezes que vem do tecido gorduroso por um tecido mais magro, um tecido mais saudável. Então sem esses dois pilares não dá pra gente falar de perda de peso. Não dá pra ninguém perder peso se não tiver fazendo uma dieta adequada, né, que seja baseada numa reeducação e não numa dieta maluca dessas de cortar só carboidrato, de cortar só proteína. E atividade física, atividade física de maneira adequada. Então vale a pena muitas vezes ter um educador físico pra fazer esse tipo de orientação. Bom, tendo esses dois pilares, em alguns casos a gente pode fazer uso de algumas medicações. E quais seriam as medicações? Existem três medicações que são a primeira linha no tratamento da obesidade. A primeira seria o Olistat. Seria uma medicação que ela vai atuar de uma maneira bem simplificada, diminuindo a sua absorção de gordura. É uma medicação muito boa, dependendo do tipo de dieta que você faz. Se você é uma pessoa que costuma ter uma alimentação muito gordurosa, que come muita carne, talvez essa medicação não seja tão adequada para você. Porque como você não vai absorver a gordura que está na sua dieta, essa gordura vai sair através da sua evacuação. E se você ingere muita gordura, muita gordura sairá nas suas férias de uma maneira muito explosiva, né, de uma maneira líquida. E talvez você não consiga lidar bem com essa medicação por ter que ir diversas vezes ao banheiro, por muitas vezes ter uma urgência aí na hora de procurar um banheiro para se aliviar. Então assim, essa medicação é boa para quem tem uma dieta já mais regulada, sem grande quantidade de gordura, que até faz um ingesto aí de gordura, mas de uma maneira mais regular. Nesses casos é uma medicação ótima, que ajuda a ter um ganho de peso significativo. Uma outra medicação bem conhecida e bem famosa é a Sibutramina. Inclusive é uma medicação que já foi retirada do nosso mercado no passado, mas acabou voltando aí por diversos fatores. A Sibutramina, o que que ela é? Ela é um antidepressivo que não deu certo, né? Ela ativa tanto o nosso sistema de noradrenalina quanto o nosso sistema de serotonina e ela não ativa o nosso sistema de dopamina. Então é uma medicação boa porque ela não gera dependência, ao contrário do que muita gente imagina, que a Sibutramina seria uma anfetamina que causa dependência, ela não causa. Ela é um antidepressivo que não funciona muito bem e não funciona muito bem porque ela chega a piorar, por exemplo, quadros de ansiedade, quadros de pânico, inclusive existe a possibilidade dela induzir um quadro de psicose. Então assim, é uma medicação que ela deve ser utilizada somente em pacientes que realmente têm uma necessidade desse uso e deve ser escolhida com muito critério para que a gente não faça com que aquele paciente tenha uma piora de algum transtorno mental de base. Bom, e quais são os riscos do uso da Sibutramina, né? O principal é uma hipertensão pulmonar. Algumas pessoas já têm um quadro de hipertensão pulmonar, então nessas pessoas a gente não pode utilizar de maneira nenhuma e outras pessoas, se ela já tiver algum problema cardíaco, ela pode aí desenvolver. Então vale a pena, por exemplo, fazer alguns exames cardíacos antes de utilizar essa medicação. Se for uma pessoa jovem, a gente pode fazer um eletrocardiograma, uma pessoa que tem um pouco mais de idade, a gente pode fazer um ecocardiograma para ver se está tudo bem com o coração. Se a pessoa cumprir todos os requisitos, aí sim vale a pena utilizar essa medicação. Ela é muito boa principalmente para quem é obeso, não tem muita energia, não faz muita atividade, se sente muito desanimado e também é boa para quem tem uma dependência de álcool, por exemplo. Nessas situações ela funciona muito bem, ela gera uma perda de peso significativa, tá bom? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Outra medicação que é muito boa são os inibidores da GLP-1, né? Que é, por exemplo, o Victoza. Victoza é uma medicação que ficou muito famosa, saiu em revista, muita gente usou e muita gente também teve problemas. É uma medicação que ela ajuda a ter um ganho de peso aí significativo, ela atua principalmente nessa questão dos receptores aí da saciedade, mas existe um grande problema do uso dessa medicação. Existe um risco da pessoa desenvolver uma pancreatite. Pancreatite seria uma inflamação de um órgão chamado pâncreas e uma pancreatite é uma doença extremamente grave. Então quando a gente vai fazer uso, a gente tem que pedir vários exames para avaliar essa questão do fígado, do pâncreas, se está indo tudo bem. Quando a gente começa a utilizar a medicação, a gente vai tendo que repetir esses exames para ver se está correndo tudo bem, se não teve problema. E quanto maior a dose, maior o risco de ter essa pancreatite. Tá bom? No momento em que essa medicação foi lançada aqui no Brasil, a gente teve uma quantidade muito grande de casos de pancreatite, porque esse uso foi feito de uma maneira inadequada. Quando a gente introduz essa medicação, que é uma medicação inclusive injetável, a gente tem que injetar uma dose pequena no começo, na primeira semana, depois se for necessário a gente aumenta a dose na segunda semana, depois a gente aumenta a dose na terceira semana até chegar na dose certa e aqui em geral a gente chega com 3 a 4 semanas. Nessa situação, se ela for usada de maneira adequada e for bem monitorizada nas enzimas hepáticas, nas enzimas do pâncreas, a gente consegue utilizar e ter um ganho de peso significativo. Bom, essas são as três principais medicações que a gente usa para tratar a obesidade. A gente inclusive pode fazer algumas associações entre elas, utilizar duas dessas medicações ao mesmo tempo, mas somente quando for necessário. Lembrando que o principal tratamento para obesidade não é a medicação. O principal tratamento é a atividade física e a reeducação alimentar. Existem outras medicações que podem ser utilizadas como floxetina, topiramato, lisdexalfetamina, mas são medicações indicadas para casos específicos e não vale a pena a gente discutir aqui tantos outros detalhes. Tá certo? Bom, era isso por essa semana. Nos vemos no próximo vídeo. Abraços! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.